Começando mais uma semana de looks por aqui, eu espero que vocês estejam bem, e vocês já sabem, né? Começando a semana com muita alegria, com muita energia positiva. Por aqui, eu já vou pedindo que deixe seu like logo no início, e que também inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, porque me ajuda bastante por aqui. Para esta semana, não separei nenhum especial, então, vamos de acordo com a minha criatividade. Lembrando que todas as peças que eu usar, e eu encontrar o link, estará na descrição do vídeo. Bom, gente, segunda-feira por aqui, e a segunda já começou estranha. Parece que vai esquentar, mas ao mesmo tempo esfriou um pouco de manhã, então, já montei aquele look indeciso, que não sabe se está frio ou se está calor. Para hoje, gente, eu adorei essa proposta, eu achei super moderna, mas eu sei que é uma proposta que não vai agradar todo mundo, tá? Aproveitei aqui para fazer uma misturinha que eu amo, que é misturar o moletom, essas peças mais esportivas, mais casuais, com a alfaiataria, que é uma peça mais elegante, mais clássica. Aqui, eu aproveitei também para combinar o marrom com laranja, que eu adoro essa combinação de cores. Então, separei aqui esse moletom laranjinha, que é um moletom mais fininho, gente, ele não é flanelado, então, não vai esquentar demais. Ele é da Shein Nacional, e já faz um tempinho que eu comprei, então, não tenho certeza se eu consigo o link. Coloquei aqui na parte de baixo a pantalona marrom, que é da Shein, já tem algum tempinho também, e eu adoro essa calça, gente. Eu acho ela super sofisticada, super elegante. Nos pés, eu trouxe esse tênis, que tem uma pegada um pouco mais esportiva, para trazer ainda mais modernidade para o conjunto em alfaiataria. Essa mistura de peças elegantes com peças mais esportivas, traz um ar muito moderno, muito diferente para o look, que eu tenho gostado bastante. Como eu não tenho certeza se vai esfriar mais ou esquentar mais, joguei esse blazer aqui da Shopee, que ele também não é muito quente, então, não vai trazer tanta camada, mas vai proteger um pouco mais, caso não esquente tanto quanto eu estou pensando. Coloquei aqui um brincão, esse aqui é da Febe Jus, eu tenho gostado bastante, ó, aqui eu coloquei uma camisetinha, tá? Por baixo, que se esquentar demais, eu tenho para onde correr. Mas coloquei aqui um brincão da Febe Jus, que eu tenho gostado bastante dos maxi brincos. E vou levar essa bolsinha da Shein, que é nesse tom de marrom, que vai combinar super com o look. Eu adorei essa pegada de executiva, meio descolada, acho que ficou bem interessante, e eu espero muito que vocês tenham gostado também. Terça-feira por aqui, mais um dia de look, e hoje eu estou usando uma peça que é o terror das meninas que levam o estilo elegante à risca, que é a camiseta divertida. Gente, as camisetas, em geral, elas não fazem parte do estilo elegante, tá? Elas são mais casuais, principalmente se tiver, assim, um motivo divertido, uma estampa de personagem. Aí que elas ficam mais casuais ainda. Acontece que as camisetas divertidas, com estampa de personagem, elas trazem aquela mensagem mais jovial. E algumas pessoas acabam achando que fica um look mais infantil. Só que para o meu estilo, lembrando que isso é uma questão de gosto pessoal, eu acredito que funciona de uma forma um pouquinho diferente. As camisetas divertidas, com estampas inusitadas, com personagem, na minha opinião, elas trazem um toque de moderno e quebram um pouco a seriedade da alfaiataria, como é o caso do look de hoje. Lembrando, gente, que eu trabalho num ambiente super informal, tá? Então, se você trabalha num lugar que precisa de um dress code mais requintado, a camiseta realmente não é uma boa ideia. Mas para hoje, gente, eu adorei o lookinho, tá? Coloquei aqui essa camisetinha divertida, que eu queria há um tempão uma camiseta preta com escritas em vermelho. Para usar com esse blazer, para usar com outros blazers do meu armário, eu acho que combina super. Aqui na parte de baixo, eu trouxe essa calça preta, que é naquele modelinho clochard, sabe? Que é amarra na cintura, super confortável. E eu acho que ela trouxe um requinte para a camiseta, mesmo se eu tiver que tirar o blazer, porque hoje promete que vai esquentar, né? Nos pés, trouxe essa sapatilha de bico fino, que tem uns ilhoses, tem uma informação de moda, para enriquecer o visual. De fato, se eu tivesse com um tênis aqui, talvez o look pendesse para o mais infantil, mesmo para o mais jovial. Mas a sapatilha trouxe aquele enriquecimento para o look, que eu adoro, vocês sabem. Joguei aqui por cima esse blazer vermelho, que eu comprei em brechó, tá, gente? Então, não vou ter o link. E eu também acho que ele trouxe um requinte extra para o look, quebrando até a infantilidade da camiseta. Aqui, gente, eu acho que tanto a camiseta quebra um pouco a seriedade da alfaiataria, quanto a alfaiataria traz uma certa sofisticação para uma camiseta mais básica. Coloquei aqui um brincão vermelho, porque caso eu precise tirar o blazer, não fica básico demais. Coloquei só um anelzinho hoje, e vou levar aquela bolsinha da Shopee, que imita o modelinho da Dior. Cabe tudo o que eu preciso aqui, então, é ótima para o dia a dia. Bom, gente, e este é o meu lookinho de terça. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quarta-feira por aqui, mais um dia de look, e eu já adianto que eu estou tendo uma semana um pouco caótica. Final de ano já costuma ser mais corrido mesmo, mas ultimamente, gente, a coisa está tomando uma proporção um pouco maior. E o look que eu escolhi hoje reflete muito dessa pressa, dessa necessidade de ter praticidade no dia a dia. Porque, na prática, gente, o que eu estou usando aqui é uma calça jeans, uma camiseta e um mocassin. Mas eu trouxe alguns elementos que tornam esse look básico um pouco mais interessante. Começando pelo jeans, gente, eu já escolhi uma modelagem um pouco mais soltinha. Esse jeans é aquele jeans mom, que além de ser um pouco mais soltinho, ele combina com sapatos flat. Já que ele não tem uma barra tão longa, então, ele traz praticidade para o dia a dia, é confortável. E, além de tudo, o jeans mais escuro traz um pouquinho mais de sofisticação. O jeans, gente, é uma peça casual, tá? Ele nunca será uma peça super, hiper elegante. Mas a modelagem mais soltinha e a cor mais escura, acaba trazendo um pouquinho mais de refinamento pra peça. Aqui, na parte de cima, eu usei as famigeradas blusas arrumadinhas que eu falo. Gente, isso aqui nada mais é do que uma camisetinha num tecido que parece um crepe, assim, ele é mais levinho. Tem a manguinha bufante, que traz um pouco mais de graça. E tem a cor vibrante também, que já tira tudo do óbvio. Esse tipo de blusa, gente, é muito interessante para se ter no armário. Independente de trabalhar num lugar mais formal, mais informal. De repente, se você nem trabalha, se você trabalha só na sua casa, é dona de casa também, é uma ótima blusa. Porque ela transita muito bem para várias ocasiões. Você pode usar no almoço, você pode usar para sair à noite. Ela vai combinar com saia, com calça, com shorts, enfim. Muito interessante ter uma peça dessa no armário. Como eu esqueci de falar, gente, a calça é da Shein Nacional, da loja Amanda Modas, se eu não me engano. Essa blusinha, gente, eu comprei na Shopee, mas eu comprei no Natal do ano retrasado, e ela vinha num conjunto. Eu acabei ficando só com a blusinha, porque eu não gostei da parte de baixo. E assim, ela tem um caimento super interessante. Eu acredito que se vocês colocarem blusa de crepe, tanto na Shopee quanto na Shein, vocês acabam encontrando alguma coisa muito parecida, porque eu andei vendo. E aqui, gente, o que eu fiz? Eu trouxe o Animal Print, eu adoro Animal Print com verde, para dar uma criatividade, para mudar um pouco a cara do look. Então, coloquei esse cintinho de Animal Print da Shopee, e coloquei o mocassim da Dona Tela Shus, que também tem essa padronagem de onça. Aqui, gente, podia ser um mocassim marrom, podia ser um mocassim da cor da pele, mais beijinho, que também ficaria ótimo. Verde da cor da blusa também ficaria super interessante, tá? Eu trouxe o Animal Print porque eu gosto, eu acho que ele traz um toque diferenciado para a produção. Coloquei aqui um colar um pouco mais alongado, não é uma peça que eu uso muito, vocês já perceberam que eu prefiro colares mais próximos do pescoço, mas esse aqui eu gostei, é da Arfi Folhados, olha, e tem alguns patuaz aqui de proteção. Eu gosto muito dessas coisas, acho super bonitinho. Coloquei um brinquinho básico, e vou levar a bolsinha bege da Pink Roxo Bolsas, que vocês já estão cansadas dela, né? Aqui, gente, aquela bolsa verde que eu tenho, da Shein, também ficaria ótima, tá? Mas, como eu queria usar acessórios no dourado, ela tem a corrente prateada, e eu tenho um pouquinho de toque com isso. Então, coloquei essa aqui, que também é maiorzinha, cabe mais coisas que eu preciso, e está ótimo, achei que combinou super. Bom, este é o meu lookinho de quarta-feira, eu espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira por aqui, o dia já amanheceu quente em São Paulo, não que eu esteja reclamando, vocês sabem que eu gosto muito de dias quentes, e hoje eu resolvi apostar naquele look tom sobre tom. Só que eu acabei escolhendo dois tons de azul muito parecidos, a blusa é só um pouquinho mais clara que a calça. Então, deu aquele efeito de monocromia, que eu adorei. Trouxe também a regata, que é uma coisa que vocês me pedem bastante, looks com regata. Tenho tentado trazer com um pouco mais de frequência, eu espero que vocês estejam gostando. E para isso, eu escolhi essa regata, gente, que ela é num tecido um pouco mais arrumadinho. É um tecido que lembra o crepe, não é crepe, ele só lembra. E assim, ele é bem fresquinho para primavera, verão. Eu gosto desse modelo transpassado, eu acho que fica mais sofisticado, além de fazer um leve decotinho V aqui, que alonga um pouco a silhueta. Gostei muito dessa blusa, tanto que comprei de mais cores. Hoje, eu escolhi a azul. E para complementar, gente, coloquei essa calça em alfaiataria, com corte mais reto, que também é nesse tom de azul. Ela vem com um cintinho encapado, então, aproveitei o cinto da calça para alongar ainda mais. E porque eu gostei desse efeito de parecer um macacão, sabe? Achei que ficou muito interessante. Mas não é não, ó, é uma blusinha, ó, que tá bem lá pra dentro, ó. É uma blusinha com uma calça mesmo. Nos pés, gente, apostei no mocassim dourado, que eu achei que trouxe todo um glamour pra produção. Eu tinha colocado uma sandalinha beijinha, mas achei que o metalizado realmente enriqueceu todo o look, deixou tudo mais interessante. Aí, só para não ficar sem acessórios, coloquei esse colarzinho com as minhas iniciais, brinquinho delicado, piercing fake. E vou levar a bolsa azul também, vou levar essa bolsinha azul da Shein, que imita aquele modelinho da Zara. E hoje, gente, é aquele dia que eu tenho que me preparar, né? Porque o que eu mais vou escutar é... E aí, tá tudo azul? Pois é. Mas este é o meu lookinho de quinta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Sexta-feira por aqui e hoje o tempo já amanheceu indeciso. Não sabe se vai chover, não sabe se vai esquentar. E eu, gente, da minha parte, eu acordei com muita preguiça hoje. Então, eu resolvi montar aqui um lookinho casual, confortável. E como vocês já sabem, eu adoro um look despojado na sexta-feira, né? Então, coloquei aqui essa pantalona. Que, embora seja uma pantalona, ela é mais descontraída. Tem amarração, tem elástico na cintura. E é nessa cor de mostarda que eu adoro, gente. Eu sou apaixonada por amarelo mostarda. Coloquei aqui uma camisetinha branca com essa estampinha de onça. Bem basiquinha, bem casual. E incrementei com muitos acessórios. Então, coloquei esse colar que vem com três colarzinhos. É tudo junto, tá? Você coloca uma vez só. Se eu não me engano, eu comprei na lojinha de bairro, eu acho. Se eu não me engano. Coloquei aqui alguns brincos, ó. Coloquei duas argolas, um piercing fake. Joguei a jaquetinha jeans crópede por cima. Ai, gente, essa camiseta é da Shopee, mas o vendedor sumiu, tá? Eu vou ver se eu encontro em algum lugar alguma coisa parecida e deixo no link pra vocês. A calça é da Shein Nacional. Tô esquecendo de dar os créditos, né? Mas não vou esquecer mais. Coloquei aqui também essa jaquetinha crópede, que essa, assim, é da Shopee também. Adoro ela, adoro a cor, adoro a modelagem. Acho perfeita para usar, assim, com peças mais amplas na parte de baixo. Acho que dá um super charme. E vou levar a bolsinha branca da C&A, que foi a bolsa que ficou aqui mais harmônica nessa proposta. Bom, gente, este é o meu basiquinho de sexta. Eu espero que vocês tenham gostado. Sábado por aqui, mais um dia de look. E hoje, gente, está bem calor em São Paulo, mas eu confesso que não vou fazer nada demais. Estou saindo agora só para ir na perfumaria. Vou comprar uma máscara para hidratar o cabelo. E hoje é isso, gente. Não vou sair, embora eu esteja com vontade de conhecer coisas novas. Mas hoje, infelizmente, não vai dar. Temos outras coisas para resolver. Bom, e o lookinho que eu montei para ir até a perfumaria é esse vestidinho da loja Ambrô. Gente, fazia muito tempo que um vestido curto não fazia tanto a minha cabeça, tá? Então, comprei lá da loja Ambrô. Gostei muito do trabalho deles, do atendimento, da qualidade, da rapidez de entrega. Até por isso que eu estou aqui divulgando, né? Não ganhei nada por isso. O vestidinho eu comprei com o meu rico dinheirinho mesmo. E ele tem essa estampinha aqui de olho grego, que eu achei uma graça. Achei que ficou super interessante. E nos pés, gente, eu coloquei o tênis, tá? Coloquei o tênis branco, porque eu vou caminhar um pouquinho, quero conforto no sábado. Gente, quem gostar do vestidinho, eu peguei no tamanho P, tá? Só para valer aí, eu uso 40, mais ou menos, de calça. Comprei o tamanho P. Vou levar a bolsinha da C&A branquinha, porque minhas coisas já estão aqui, está tudo mais prático. E eu achei que ela combinou bem com o look também. E este é o meu lookinho de sábado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Domingo por aqui, último look da semana. E eu não vou mentir para vocês, gente. Hoje eu acordei azeda, num mau humor, meio blé, sabe? Não sei o que eu estou sentindo, mas não estou muito legal. Então, eu resolvi montar um look mesmo que basiquinho, mas um pouco mais arrumadinho, para ver se dá uma elevada aí nessa autoestima, dá uma melhorada. Bom, eu queria muito usar essa bolsa de palha que eu comprei na Shein Nacional. E desde que ela chegou, eu queria usá-la num contexto mais urbano. Não deixar para usar só na praia. Então, eu logo pensei no short jeans, gente. O short jeans é uma peça que traz casualidade, que deixa o look um pouco mais despojado. E eu tinha me jurado que eu não iria usar camisas essa semana, porque tivemos um especial a semana passada, né? Só que eu não estou me encontrando mais no short jeans sem a camisa. Não tenho gostado de usar short jeans com regatinha, com camiseta. Acho que não está mais a minha cara, sabe? Esse look. Então, apelei para a camisa mesmo. Escolhi essa aqui da Shein, que é listradinha de azul e branco. Ela é bem oversized, então, ela fica nessa pegada mais despojada. Bem de domingo mesmo. Gostei muito dessa proposta. E nos pés, eu trouxe a papetinha beige para combinar com a bolsa. Para deixar o look fresquinho, mas ao mesmo tempo arrumadinho. Gostei muito dessa proposta de look. Gente, eu espero que vocês tenham gostado também. Finalizando mais uma semana de looks por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos looks. que tenham aproveitado as dicas. Já peço que deixe seu like, se não deixou lá no início. Que inscreva-se no canal, se ainda não for inscrito. E semana que vem tem mais, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.